Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo do jogo Last Day. Tô aqui na conta nova, aproveitando a brutalizadora, já tá acabando o tempo dela. Como prometido galera, quem tá me seguindo aí, falta 6 tickets vermelhos, eu quero abrir as 3 caixas junto com você. E aonde eu vou conseguir esses 6 tickets vermelhos galera? Já limpei todo o banque, a não ser que eu espero resetar, mas não quero esperar resetar, porque não vai dar tempo da brutalizadora. O que que eu vou fazer? Eu vou tá ativando o protocolo aqui e vou tá matando o caçador cego na brutalizadora galera, beleza? Então bora lá, vão ativar aqui essa bagaça aqui ó. Bora lá, não quero coletar aqueles itens pra pegar o disquete, não é meu foco, tá galera? O foco aqui é tá indo no caçador cego, porque ele dropa 10 tickets vermelhos. Seria muita cagada se ele dropasse a cabeça, hein? Mas enfim, bora lá? Bora. Lembrando que o protocolo ativado é um pouquinho mais chato, tá? Os inimigos tem mais defesa, ó. Olha só, olha aqui. Caraca bicho. São mais chatos, cara. Não vou matar o frenético, tá galera? Só vou matar só esses zumbis aqui pra chegar no caçador cego, tá? Até mesmo que o frenético, ele corre. E não, até daria pra tá matando de boa aqui, cara. E aí E aí E aí E aí E aí Bora E ela bugou, beleza Beleza, chegamos aqui no caçador cego É agora, hein Ficar aqui perto logo do Beleza, cara Toca a sirene, toca a sirene Agora um ficar aqui Perto da outra sirene Cara, esse caçador cego é muito fácil Perto da outra sirene Perto da outra sirene Perto da outra sirene Perto da outra sirene Corบ Perto da outra sirene Vai se recuperar não, ó, pá Ficar aqui agora aqui, ó Já foi Muito fácil, cara Tchau, neném Tá aí, ó Ó, dropou o osso, cara Tá aí, galera Finalizado com sucesso, caçador cego Agora eu vou voltar lá Não vou Não vou matar mais inimigo nenhum Já consegui o que eu queria Beleza? Vou voltar lá pra Lá pra baixo Pra tá pegando Abrindo os três caixotes Matei o caçador cego na brutalizadora Muito fácil, cara Só demora um pouquinho, né Porque a brutalizadora tira pouco o tanto dele Mas de boa Agora bora abrir aqui As três caixas Bora aqui, ó Já contou ali Mais uma tarefa E tá aí, galera As três caixotas abertas Vou mostrar pra vocês aqui Show, ó Filé Vamos ver o que que vem nessa amarela aqui Ó, vê o pneu da moto Essas peças de moto aqui Eu vou usar pra talpando a moto, tá? Ó, vê o tanque da moto Isso aí, ó Vê o tanque Duas roupas completas ali da militar Vou pegar esse projeto repetido aqui Deixa eu ver se tem projeto aqui Eu não reparei se tem Não, aqui não tem projeto Aqui também não vai ter Vamos aproveitar aqui Antes de encerrar o vídeo Vamos colocar esses itens aqui Trocar esse projeto aqui, ó Tá repetido E vamos colocar esses itens aqui, ó Tá aí, ó Não deu pra pegar nada Mas tá de boa E é isso aí, galera Vou ficar por aqui Beleza? Muito simples Matar o caçador cego com a brutalizadora E agora eu vou tá pegando esses itens aqui E levando lá pra base Lembrando que isso aqui tudo Eu vou deixar pro ganhador, tá, galera? Ó só, bastante coisa Beleza, galera? Então é isso aí Eu vou ficar por aqui, tá, galera? Vou deixar aqui o link do grupo WhatsApp Família Last Day 1, 2, 3 Ok? O link do meu parceirão aí Dark Tutorial Sempre me ajuda quando eu preciso E, galera Quem quiser participar Quem quiser concorrer a essa conta aqui Essa conta tá ficando top, hein? Quem quiser concorrer a ela Só deixar Eu quero aqui nas mensagens Beleza? Então é isso aí, galera Vou ficar por aqui Até a próxima Fique com Deus Um abraço Fui! Fique com Deus Fique com Deus